Opa galera, aqui não é pra eles, sejam bem-vindos a mais um episódio de Machima de Portal Hoje gente, eu quero entrar no mundo do verdadeiro significado do Natal Quero ver qual que é o verdadeiro significado do Natal Será que é Papai Noel, compras, presentes? Ou será que tem um significado muito maior do que isso? E é pra lá que eu quero ver, porque o portal não mente O portal vai me mostrar o local do verdadeiro significado do Natal E se vocês sabem o significado, se vocês quiserem pode comentar aí embaixo Mas não percam que eu vou mostrar isso aqui agora hoje pra vocês Mas vai deixando aquele likezão galera, pra apoiar Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva E também me siga nas redes sociais, tá tudo na descrição do vídeo Pompom, beijão pra você que hoje eu vou descobrir a verdade De tudo sobre o Natal Bom, aqui estão os ingredientes pra ir para o mundo do Natal Aqui lã amarela Um, dois, três, quatro, fecha aqui Um, dois, três, quatro E beleza, agora meu balde mágico Por favor relógio me leve para o mundo do Natal Eu quero conhecer o significado, a essência de tudo do Natal Uhul, 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 cheguei Uai, que lugar é esse? Um deserto, tem uma vila, um monte de casa ali Onde será que eu estou estranho? Tem algo estranho ali na frente Brilhoso Olhem, a estrela do nascido rei dos judeus Está pousada no oriente Sobre Belém Glória, glória Glória a Deus Aleluia Ê, são vocês Vocês? Nós? São vocês os três magos Que vieram ver Jesus Vocês acabaram de falar O rei dos judeus Eu conheço através da bíblia Eu vim de um outro mundo Por um portal Para viver aqui esse tempo Então você conhece A história do rei dos judeus Você soube? Para falar a verdade Não, sim, eu sei É porque o meu portal Ele revela a verdade Eu falei para ele assim Que eu queria ver o Natal Qual o significado do Natal E para onde eu vim? Nascimento de Jesus Jesus É aquela estrela Quê? Ele está sobre aquela estrela É a estrela dele Vocês são sábios, né? Sim A gente conhece muito sobre Do quê? Da astronomia É isso que eu ia falar Vocês estudam o céu, né? Eu apenas Aí você veio para cá por quê? Porque você achou a estrela Diferente? A estrela prometida Essa estrela apareceu E como Diz o profeta É a Nascido rei dos judeus Aquele que veio Para salvar o mundo Sim Livrar do pecado Sofrer por nós Por isso Trouxemos presentes Para ele Qual que é o significado De cada um? O ouro É Como ele é um precioso Ele significa Que é o rei O rei dos judeus O incenso É o sumo sacerdote Ele nos purificou Dos pecados É tipo aqueles caras Que ficavam No templo No tabernáculo Que faziam Um holocausto Local Para sacrifício Dos cordeiros Vivos Para então Purificar os pecados Eles Entendi E a mirra Porque ele nasceu Para nos salvar Entendeu? Que eu saiba A mirra Ela é tipo Uma planta Que tem um gosto amargo Que Jesus morreu por nós Que ele realmente nasceu Para chegar a esse momento Para morrer E assim Nos salvar Bom, vocês não sabem ainda Mas está na profecia Esse fato Vamos em direção? É muito sofrimento Sim Por nós Devemos merecer Será que merecemos? Todos nós somos pecadores Mas Jesus veio Para nos salvar Nos purificar do pecado Não precisamos Carregar esse peso Por conta disso Porque ele veio Por conta disso Ok Sim Eu li Eu acredito Eu acredito Bora lá Nossa Oi? Nós também acreditamos E temos fé Que lugar é esse aqui? É Belém? É uma pequena vila É Belém Sério? Porque a A estrebaria Fica perto de Belém Então a cidade Que realmente é Belém Os moradores devem estar dormindo Porque já está de noite Bem tarde Melhor a gente não fazer muito barulho Porque é, né? Ó Aqui tem um caminho Às vezes seja para cá É aqui A estrela está no oriente Tem um ca... Ah Aqui também vi a estrela Se vocês quiserem Pode vir para cá também Deixa eu ir aí Aqui Cadê? Ah Beleza Eu quero ver O menino Jesus Ó Essa porta Olha lá A estrela está ali Em cima da estrebaria Sim Glória Chegamos 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 Yes Que bonito A estrebaria É aqui mesmo Olha lá Eles estão lá Ah Seja bem-vindo Olha que legal É aqui o local Sim Com certeza Sim Mas é o local Nossa Que Legal Vocês já colocaram os presentes aí? Sim Agora a gente vai nos apresentar A José e Maria José Maria Olá Nós somos os três mágoas Nós detemos o conhecimento sobre astronomia E vimos a estrela do rei dos judeus E por isso estamos aqui Nós viemos para adorá-lo E entregar as dádivas O ouro Porque ele é o rei Já que o ouro mental precioso Por isso significa ser um rei O incenso É o sumo sacerdote Ele nos purificou dos pecados E a Mirra Porque ele nasceu para nos salvar Muito obrigado Aleluia Amém Glória Glória a Deus das alturas Amém Glória E se a gente visse o bebê? Jesus Pode entrar Pode? Pode Vai lá você primeiro Eles estão doidinhos para vir Eu também quero vir E pensar que ele é o salvador Sim Um Deus Jesus veio O verbo que virou carne Oi? Não fale Perto dele É verdade Valeu José Sim Bom Tomem cuidado E vocês? O que vocês vão fazer agora? Agora Vamos seguir outro caminho Outro caminho? Eu vou ficar aqui um pouquinho Vocês podem ir Mas valeu hein Maria também Até mais Tchau a todos Até mais Muito obrigado Aleluia Que legal Que legal Você é Ah Valeu José Vocês estão aqui no local Bem simples né Estrebaria onde vivem os animais Uma manjedoura Sim Vocês improvisaram Um coxo para virar manjedoura Muito 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 Legal É José Oi Se cuida tá Ok Porque ele É precioso Beleza Eu vou indo Porque Eu não trouxe nenhum presente para vocês Mas Só de ver o salvador Ele é um presente grandioso para nós Né Exato Ele é um grande rei Um abração para vocês Até mais hein Tchau Tchau Ai ai Agora é o meu grande momento Vou ter que voltar para o meu portal Quem diria Jesus 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 Nosso salvador Logo logo Eles não sabem Mas Ele morrerá por nós Sofrerá Muito Mas muito Mas Esse preço tem que ser pago Ele veio para perdoar os nossos pecados E Para nos Salvar Vou entrar aqui no portal Uh Uh Cheguei Realmente Esse portal me leva para a verdade Pompom É verdade Foi o que eu suspeitava Jesus Nasceu por nós Ele nasceu Para perdoar os nossos pecados E para nos salvar É Justificados Sois Mediante a fé Em Cristo Jesus Jesus É o nosso salvador Graças a ele Agora nós nos unimos A Deus E poderemos viver Eternamente Com ele Basta a gente ter fé E acreditar Que nós seremos salvos Foi um sacrifício Necessário Ele nasceu por nós Pompom Isso É Benção de Deus Aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio De meu time de portal Que eu pude conhecer o mundo do natal Quem acredita que realmente Jesus nasceu por nós E o verdadeiro significado do natal É o nascimento de Jesus Que ele veio para perdoar os nossos pecados E para nos salvar Comenta Tá galera E se você acredita Coloca nos comentários Jesus Nos salva Beleza E se você ainda não deixou Deixa aquele likezão Deixa aquele likezão Para apoiar galera Compartilha esse vídeo Para seus amiguinhos Para que mais gente Também possa conhecer E saber do significado Verdadeiro do natal Que não é presente Nem papai noel E sim Jesus Beleza E se você ainda não Fora inscrito no canal Se inscreva Clica no avatar À esquerda E assista Os outros vídeos abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui E aí